Qual é a tua? Eu já recebi essa pergunta várias vezes. Qual é a tua, afinal de contas? Aliás, recebi ela em várias energias diferentes. De gente curiosa mesmo, querendo entender, afinal de contas, o que eu faço aqui nos vídeos, nos livros, na rádio, no meu trabalho de maneira geral. E pessoas desconfiadas. Você vai empurrar uma religião, uma ideologia. Outro dia uma mulher no encontro em São Paulo foi lá ver eu falar comigo e falou assim, eu gosto muito do seu trabalho e eu queria muito que meu marido viesse, mas ele não veio, ele resistiu e acabei vindo sozinha porque ele disse que você desencaminha as pessoas de Deus. E não é a primeira vez que eu ouço isso com essas ou com outras palavras, mas com a mesma intenção. Porque isso ficou muito claro para mim desde então, e aliás há muito tempo, que nós costumamos dar nomes para os nossos medos, para as nossas justificativas, para a nossa insistência em não nos enxergar, e não ver aquilo que se passa aqui dentro, e não assumir as nossas escolhas, e não identificar os nossos limites, os nossos descaminhos. Todos nós temos, todos somos limitados. Então, é melhor dizer que você é contra Deus, porque Deus é um dos nomes que nós costumamos usar para legitimar os nossos preconceitos, para legitimar as nossas fraquezas, os nossos limites, é porque Deus quer, é porque Deus mandou, é porque está na Bíblia, é por isso que eu tenho que hostilizar pessoas que são diferentes de mim, é porque é vontade de Deus. e assim a gente vai, historicamente, há milênios, nos matando uns aos outros, em nome de Deus. Mas não é só Deus, em nome da família, em nome da prosperidade, em nome do bem-estar, em nome do bom senso, em nome da sociedade, em nome da justiça, em nome da política, e assim a gente vai, dando nomes para a nossa maldade. Mas o que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha? É muito simples. Eu estou aqui para te lembrar, em primeiro lugar, que você não precisa ter medo da vida, nem de Deus, nem de nada. Você está aqui, alimentando esse corpo, dando movimento, dando vida, dando luz, dando energia, a esse corpo, que daqui a alguns anos, não se sabe quantos, será enterrado, ou será cremado, ou voltará a ser terra. E será parte disso aqui, aliás, vem passear comigo, vai ser parte dessa natureza um dia. A gente é como isso aqui, não há diferença, entre essa árvore, entre o corpo, que a gente chama de árvore, e entre eu e você, isso aqui é um corpo, a vida aqui. Vida, algo que sustenta, e alimenta essa árvore. Se um dia a gente corta essa árvore aqui, ela morre, ela perde a exuberância, ela perde a beleza, ela perde os frutos, ela perde a raiz. O que que saiu dessa árvore, e fez com que ela deixasse de ser árvore, ou essas plantas aqui, ou qualquer outra. Assim como nós, nós somos assim também. O que sustenta esse corpo, o que faz com que ele pense, fale, viva, e coincide com essa natureza, ou com todo o resto? O que eu estou tentando fazer, a minha, é lembrar que você não precisa ter medo, de ser o que é. Nessa natureza aqui, nenhum desses entes, nenhum desses irmãos, tem medo de ser o que são. Nem a árvore, nem as plantas, nem os animais, nem as flores, nem nenhum deles. Todos são o que são. Vivem a sua exuberância, cumprem os seus ciclos de vida. Ontem eu estava olhando essa flor aqui, agora não, mas tinha uma aranha, que escolheu essa flor como casa, como abrigo, e ambos vivendo em harmonia. Mas a gente cria a nossa cultura, a gente cria os nossos sistemas, a gente cria as nossas ideologias, a gente cria as nossas religiões, a gente cria os nossos preconceitos, a gente cria as nossas prioridades, dá nome a todas elas, e vai oprimindo uns aos outros. A nossa vida vai se tornando uma busca por poder, uma busca por quem sabe mais, uma busca por quem domina mais, uma busca por quem é mais inteligente, quem é mais sábio, quem é mais poderoso, quem pode mais, quem tem mais, quem domina mais. E de um jeito ou de outro, todas as nossas contendas têm como raiz justamente essa insegurança de seres humanos que não sabem o que são, e que tentam impor sobre o outro o domínio do medo. Nós vivemos com medo, repare que milenarmente a nossa cultura se alimenta do medo. Medo de pensar, medo de existir, medo de amar, medo de ir para o inferno, medo de ir para o céu, medo de viver, medo de morrer. E no fim das contas, quase tudo que nós fazemos na vida, quase todas as nossas certezas, quase todos os nossos caminhos, quase todas as nossas prioridades, são reflexo desse medo. E quando um ser humano questiona o medo e tenta sair dessa dimensão de medo, imediatamente ele é hostilizado. Não é assim que você se sente quando questiona. Não é assim que você se sente quando você pensa. Não é assim que você se sente quando você olha para aquilo que de repente a sua família, seus amigos, seus pais, sua sociedade, todo mundo diz que é uma verdade absoluta e você diz, mas não me encaixa, não me parece, não cabe em mim, não necessariamente. Então você é herege, então você é revoltado, então você é, enfim, e os nomes vão sendo dados. e a gente vai com medo, comendo aquilo que a sociedade nos manda comer e nos adoecendo, se não fisicamente e emocionalmente. A minha mensagem aqui em tudo que eu faço, qual é a minha, é só dizer que você não precisa ter medo, de nada. Você não precisa ter medo de ir contra ninguém, é claro que você não precisa ser hostil a ninguém, mas de pensar como você pensa, de pensar diferente dos outros, de seguir o seu caminho, seja lá qual for. Não tenha medo, não tenha medo de Deus. Aliás, o maior medo que as pessoas podem alimentar e que alimentam na vida é justamente esse, de ser desencaminhado de Deus. Eu associo muito mais a palavra Deus à liberdade, à amor e à selvagem. Deus é selvagem. Não cabe em caixas, não cabe nas religiões, não cabe em filosofias e muito menos o medo. Então, eu posso falar um milhão de coisas aqui, eu posso usar vários temas, eu posso falar sobre muitas coisas, mas no fim das contas, o que eu quero que fique para você é o seguinte, perca o medo. Só preste atenção na vida, na natureza, em tudo que fala. tem muita mensagem aqui. Isso aqui é cheio de sabedoria. Antes de gravar esse vídeo, eu estava sentado ali no canto e prestando atenção aqui, eu não sei se eu consigo pegar aqui, mas tinha umas abelhas aqui mexendo nessas flores mais clarinhas aqui. São meio daninhas. Daninhas não, insos, que são chamadas, não são da grama, mas são lindas. E essas abelhas estavam aqui, algumas abelhas, parece que agora não tem mais nenhuma. Mas aqui é lição, aqui é ensinamento, tudo tem ensinamento, tudo tem lição. tudo tem verdade, tudo tem beleza. Só perca o medo de enxergar. É o medo que te bloqueia e faz com que você não perceba. E saia por aí perguntando para todo mundo, tentando encontrar respostas aqui ou ali. Olha uma abelhinha ali, não sei se eu vou conseguir chegar. Talvez ela se espante. Mas essa abelha aqui é mestre também. Você consegue ver? Olha aqui. Olha aqui. Está vendo? Ela está vivendo o que ela é. Ela não tem medo, ela está fazendo o que é o trabalho dela. Ela está sendo abelha. E assim é toda a natureza. Assim somos nós. Nós somos como abelhinhas que estamos polinizando a vida de amor, de graça, de perdão, de cuidado, de tolerância, de generosidade, de amor, de inclusão, de acolhimento. É isso. O que passa disso são nossas bestas teorias, são nossas bestas ideias, são nossas pretensões que não nos levam a lugar nenhum. Chegou uma coleguinha aqui. Então que a gente possa aprender com a simplicidade da natureza e da vida. Eu não quero aqui fazer filosofias, eu não quero aqui ficar te falando um milhão de coisas porque eu quero dizer já está dito. É só você se pacificar. É só você entender que quando nós estamos em paz a vida toda deixa de ser uma razão de guerra, um motivo de combate, de briga ou de tudo mais. Encaminhar ou desencaminhar as pessoas de Deus não tem nada a ver com religião, com ideologias, com nada. Tem a ver com a sua coragem de ser quem é, de aceitar-se e de viver em verdade, em honestidade, em simplicidade, em amor. O que passar disso? Bom, fica para as nossas diversões intelectuais, mas não servirão para nada muito além disso. Um beijo. Fica bem. Até a próxima. Fica bem. Obrigado.